Olha, os moradores do satélite na zona leste de Teresina flagraram um menor andando com uma arma caseira pelas ruas, no meio da rua, lá no bairro. Ele tava rondando uma escola na região, a polícia foi lá, um menino velho desse com um revólver cheio de bala, você acredita? Colocou as garras nele, meu Deus do céu, rapaz. O que é que é um menino velho desse com um revólver cheio de bala? Assaltar, tomar celular, aí se atrapalha, larga a bala numa pessoa, mata. Ah, um granito de gente, rapaz, mas já anda com um revólver carregado, hein, Sérgio Alonso? A polícia militar do Piauí, através da guarnição do choque, recebeu um chamado de moradores da região da zona leste de Teresina, mais preciso, no bairro Satélite. A informação é de que ali estaria um homem circulando em atitude suspeita, inclusive com uma arma. Logo, a viatura se deslocou para o local, que fica próximo a uma escola, onde várias crianças e adolescentes passam por lá. Ao chegar, logo, foi feita uma revista. Se tratava de um menor. E, de fato, ele estava com uma arma artesanal calibre 38. Ele foi conduzido aqui para a central de flagrantes de Teresina. E agora fica à disposição da justiça. Segundo o suspeito, essa teria sido a primeira vez que ele estaria com uma arma para cometer atos como assaltos e também para se defender de desafetos. É, rapaz, com desafeto, então, para pegar os outros é complicado, né? E aí E aí